METE, 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 METE Aê mulher, eu tô boladão Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem